29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fodinha já tá colamerando até o bocão, é do valor, só não causa parabá. O lameirão é só o da Parabá, mas quem tá montando é o William. William, Estevam. É, esse mesmo, a da Transoliveira. O homem depois não vai dar o grau, meu velho, na rodeira. Mostra ele aqui, mostra ele aqui. Ó. O que ele tá montando é o do campeão de arco. Escleteiro? Faz assim, igual que a carinha lá que faz aqui, as trenzinhas, ó. É, isso aí, isso mesmo. Proibido é mais gostoso aí, ficou doido, montar os da frente agora. Chuck Norris aí tá montando os pneus, né, Chuck Norris? É, isso mesmo. É, é, é. Se liga. E ele só não dá a conta de dar, é, não carca a carretinha, mas... Borracheira não é bom. Limpando o carrão por dentro agora, galera. Montando as rodeiras. É uma tocona zera que vai pra vocês aí aqui uns dias, ó. Voltando passar o cremezinho, tá achando que deixa pra passar amanhã. Passar o panique ainda, porque tá um doido aqui. Meu Deus. Galera, mais uma vez aí. Galera do canal. A gente vai ter que trocar de editor. O Guilherme tava editando pra gente. E... Ele editava pra mim, pro bebêzão, o GBN. E deu uma desanimada. É, ficava muito por conta, foi na frente do computador, dizendo que é um pouco cansativo e queria dar um tempo. Aí ele... Finalizou, acho que, o último vídeo. Esse agora já vai ser o Zezinho de Araguari. Então, salve aí pro Zezinho. Já bota seu Instagram aí, Zezinho, pra galera começar a acompanhar. Que é o nosso novo editor aí do canal. E é isso mesmo. É isso mesmo. E é desse jeito. E a patinete tá ficando uns 30 de novo. Se liga, não vai dar tempo pro Lila Baú. Gustavinho só vai levar o carro dele se ele pulir o baú do patinete. Não parece não. Não parece que não tá de não. Não foi esse nosso combinado? Aí. Ó, galera. Tem esse bração aí, ó. Mas parece mocinha. Tom que é correndo. Aí ele chama, vamos, galera. Bota fogo e joga ali. E o pessoal vai dar pergunta assim, ó. Tá acabando aí. Se tiver acabando, eu tô chegando. É isso mesmo. É isso mesmo. É, ele é maluco. É isso mesmo. E é ele que anda no carro, tira a onda. E é ele que me quer entregar o carro. Pra valer uns 1.500 reais que você vai gastar pra ir lá no seu caminhão. Não, você tá louco. Ô, 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 ô. Então, ô, então você se banca. Não, também tem, não. Pedi assim que o caminhão tá no seu nome. Ah, isso mesmo. Mas eu não menti, não. Menti? É isso mesmo. Ó. Você quer que... Eu tava mentindo na hora que eu falei isso? Não, mãe É isso mesmo Você falou esse carro aqui é meu, não é seu Eu falei, esse mesmo tá no meu nome Vai logo Tô pensando aqui, mas vai que vai dar ruim É isso, nós não deu aqui Mas com pressa, agarrado de serviço Olha isso aí Engenho Alcântico aqui Ô mãe, onde que eu tô fazendo merda? É verdade Depois eu vou deixar o caminhar alto e estupir É Trabalho mais aliviado, né? Nossa, minha irmã, não diz que eu gravei Olha aqui, mostra aqui Olha lá, o que a gente tá fazendo Tudo bom Por que que vocês não fez dar certo? Pois é, amor, o dar certo é que as pessoas têm Dar certo é a faixa, tem que comprar a faixa Eles compram só... Ah, tá Por que que vocês não fez vermelho e branco? Com tudo e vermelho, camassa também Com? Vermelho E tudo branco no meio e vermelho aqui, ó Tipo do cowboy, então Será que é? Não, tá louco Cadê? Cadê ontem? O cowboy fez de outro tipo Isso aqui é igual reunião de casal Não Ou que é de nóia? Ó, o dia que o cowboy fez aquilo, eu conterei tudo Fui ia gravando Tá a hora Ó, ele falasse também Ó, aqui ó, o jeito que o cowboy botou, ó Aqui ó Aqui ó Fez assim Aí ele soltou um espacinho Ele soltou um espacinho Ele soltou um espacinho para choque assim Não, não, tu fala não é assim, ó, viado Olha o cowboy, tadinho Aqui ó, você tem que cortar as faixas Tem que fazer assim, ó Vermelho aqui Vermelho aqui assim, ó Emenda vermelho tudo Emenda os brancos tudo, do meio, ó Tá, só Fica doido No DG também fica massa O boy falou em.. Aí ó, veja aí que aí, ó A gente vem cá e depois é só o prato Isso, isso aí Fica massa, mas hoje eu estou pronto, né Jorge, eu tenho a minha cabeça para ele montar assim Olha, pode perder um momento, né Vamos viver um momento E isso que nós está com pressa Eu estou vendo, vocês estão combinando de sair Arrumar até aí e parar de ter os outros, ó Vou precisar desse caixote seu aí, irmão. Na hora aí. Não, só dar pausa aí. Agora mesmo nós voltamos com mais programações nesse mesmo canal. Não, continua. Eu vou mostrar o final, pronto aí. Não, mas a gente tem que ver, não é? A gente quebra a cabeça aí. Falei que difícil. Não, posso sentar. É essa chapa aí que eu preciso, ó. Isso aqui? Pé suje. Vou dar lado. Só sentar. Senta. Ele ficou molado comigo, né? Eu falei que nós estávamos com pouco tempo, né? Aí loeu pra mim assim. Ficou bom que vocês estão, vamos largar essa bola aqui, tá? Sentimental. Aí eu falei isso. Isso aí, então, vamos fazer ou isso aí? Não é morrer, não é pra morrer com vontade? Vamos fazer, falei. Isso aqui é a infelicidade do eletricista. O cara bota o crio no pés, irmão. Chiquinho. Chiquinho Barros, está falando de nós aqui, ó. Ensina pra eles aí, ó. Fui cortar pra te dar um amigo, falei. Deixa um palmo de fio. De fio não é lá, souro no crio do eletricista. Deixa eu ver de longe, pra ver se tá ficando bom. Tá vindo? Por favor, pô, foi o ioiô. Bora. Acha a extensão pro pé do sol do estande pra cá. Demorou. Mas tem que eu tô certeza que os paguinhos vão atrás, senão não dá nem que nem dá. Seu Deus, menino. Tira o telefone aqui. Oh, mas vai ficar igual o nós pensou mesmo, mano. Não vai ficar massa? Vai, souro. Vem cá pra você ver, irmão. Já ficou massa. Que ideia agora. Eu já tô controlando a minha cabeça. Hã? É, isso mesmo. Vai mudar de novo? Não, é isso que eu queria. Não, vem cá pra você ver daqui, ó. Parece que a gente corre lá agora. Não, vem cá pra você ver daqui, ó. Não, vem cá pra você ver daqui, ó. Ele gastou, hein? É isso, mulher. Igual que é as mulheres. É isso. A Philipe também. E aí? O que você não fala? Eu tava na posição mais boa aqui, ó. Se eu não falasse agora, não pode ficar levantando muito. Dependendo do jeito que eu gastasse, não é? Acaba com as cadeiras. Você achou que era o Henrique Marcos? É o Síndrome, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, menino. Vamos encarretar essa nave dele. E olha os meninos. Olha aí que ferramenta. Levanta aí. Ele tá lá na casa dele, como sempre. Antes que eu tive que botar o caminhão. Não é não, Cupim? É, o Cupim é comedor de caminhão, né? Cupim, pelo QRA. E é doido. Levanta o fundo mais um pouquinho, aí, ó. Onde eu vou botar o caminhão. Vou detetar de ser, vou detetar de ser mais. Vai. Não. Pode ir, pode ir. Pode ir, vai dar certo. Pode ir. Alinha o volante. Pode ir. Aí vai baixando o fundo. Pode baixar o fundo. Aí, tá bom. Pode ir. Pode baixar. Pera aí. Presta aqui. Deixa eu ficar vendo aqui de fora. Aí. Pera aí. Vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pera aí. Vai. Aí, deu. Vai. Pode ir. Pode ir que vai dar certo. Aí, subiu aqui já, ó. Pode ir. Que é dificíndo, meu rapaz. Aqui foi muitos dias estudando, su. Na carretinha do bocão, fi. Treinei demais. Fiz. O curso do... Se deu errado, entra no seu toba. Segura bem no freio, viu? Não dá atenção pro carro. Ô, baixa aí. Ela tudo que é trava no freio. Pode baixar, né? Não, deixa assim, que se não depois... É que ela trava... Aí, ela não anda. Continua segurando o freio aí. Segura. Macaco. Aí, vou levantar. Aí, rapaziada. A gente não é doido mesmo. Aí, se liga. Botou pra cima pra dar a altura do... Do guinche pra nós levar essa verosa. Chama. Ó, Tchacrinoz. Opa. Ó o tetinho. É, rapaziada. Tamo fazendo essa engenhoca aqui, hein? Guardando uns treinando patinete. Eita, carrão doido só. Colocando um esclórico pra quebrar. Eu acho é massa. Eu vou agilizando as coisas aí. Mas não vou contar muito pra vocês, não. É isso aí mesmo. Vou fazer um vídeo aí. Indo. Vou fazer alguns vídeos lá. E o Zezinho se vira pra editar aí. Falou. Zezinho. Fica duro aí, meu velho. Se mostra. Pessoal. Bota a cara. Alô, Tomate. Tá isso aí. Agradecer a todo mundo que tem visto o videozinho aí até o final. Pra que só possa acompanhar. Abençoar cada um. Duh. E é isso aí. Vamos se jogar que vai ter vários vídeos tops pra vocês. Levar na patinete. Levar na... O tetinho vai na fiorina. Vamos levar a fiorina também, quer ver? Vira a cama. Chilinha. Olha lá ela lá. Uh. Uh. É isso mesmo. Falou, minha turma. Até o próximo vídeo. Eu deixo seu comentário aí. O que você acha do nosso procuras. E tamo junto. É isso mesmo. Timba, tchau. Au. E aí E aí E aí E aí